Veja só esse vídeo que eu quero te mostrar agora, ele ocorreu no Distrito Federal, Polícia Militar foi acionada por uma mãe, isso porque a mãe não estava mais aguentando os transtornos do filho usuário de drogas. Ao que tudo indica, esse indivíduo reside com a mãe e também com o pai. E por que de todo esse transtorno? Porque ele não estava mais conseguindo dinheiro para comprar entorpecentes, é o fim, dependendo da mãe e também do pai para comprar mais drogas. Veja aí o resultado dessa ocorrência, isso porque o indivíduo partiu para cima da equipe policial, veja. Opa, boa noite, tudo bem? Para que? Deus abençoe! Deus abençoe não. Com a faca, com a faca, segura a faca. Eu pensei que era clínica, Deus. Eu pensei que era clínica, porra, me internando, me sequestrando. Porra, uma prioridade, preciso de bombeiro no local, ok? Necessário uso de força letal aí. Porra, Deus! Bombeiro aí no local. Porra, mãe, o que tu faz para mim, velho? Liga para o bombeiro agora. Liga para o bombeiro aí, um de vocês, rápido. Me ajuda, meu amor. Qual foi a prioridade aí? A situação aqui da quadra 715. Me ajuda. O indivíduo precisou ser baleado aí. Veio com faca para cima da guarnição. Preciso de bombeiro urgente aí. Tiro pegou na região, provavelmente, abdominal. Aham, ajuda eu. Liga para o bombeiro aí. Porra, onde foi pego o tiro. Tô vendo. Vem. Você vai ficar vendo? Vai pela cara. Eu só quero, pai. A bala resvalou. Ajuda eu. Vamos se acalmar. Nós chegamos na hora por quê? O que houve? Ele queria te acertar. Eu não fiz nada. Eu não toquei. Meu Deus. Por isso que eu chamei vocês. Eu não toquei nela. Eu jamais tocaria na minha mãe. Eu toquei na senhora, mãe. A D-23, a D-23 e a 3588. O que é isso, mãe? Eu me faço na hora para a senhora. Eu não te faço na hora. A D-23, a D-23 e a 3588. Preciso do CT-23, local de ocorrência, ok? Disparo de arma de cúmula aí. A guarnição precisou fazer uso aí de armamento letal. Não, se Deus quiser vai dar tudo certo. Copiou aí a D-23. Acionar o CPU-23 aí para o local de ocorrência.